Porque eu não sou a primeira, não sou a segunda e não vou ser a última. Ele já agrediu a mãe do filho dele e não aconteceu nada com ele. Raíssa Barbosa, de 33 anos, relatou nesta sexta-feira, dia 26, que foi vítima de violência doméstica em seu último relacionamento. Sem citar o nome do ex-namorado, a influenciadora e ex-participante de A Fazenda falou que foi enforcada por mais de uma vez e achou que ia morrer. Durante uma live no Instagram, ela detalhou as agressões e expôs vídeos, áudios e fotos que possui como provas. Ano passado, eu tive um relacionamento com uma pessoa, ai, tô muito nervosa, tive um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa me agrediu fisicamente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. E eu demorei muito tempo pra falar sobre isso, porque eu tava tentando resolver essa situação no off, sem ter que expor, porque eu tava com muita vergonha, muita vergonha mesmo, de tudo isso que eu passei. Gente, eu tô muito nervosa, porque várias vezes eu tentei fazer esse vídeo, várias vezes eu tentei gravar o vídeo e todas as vezes eu desisti. Mas aí, pra eu não desistir, eu fiz a live, que aí não tem como eu desistir, não tem como eu cancelar, não tem como... Vocês sabem. Enfim, eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. Gente, eu tô me tremendo, tô muito nervosa. Ano passado, eu tive um relacionamento com um cara, quem me acompanha sabe quem é o cara que eu tô falando. A gente viajou pro Chile, e lá no Chile aconteceu a primeira agressão. Ele me bateu, ele me enforcou, ele bateu na minha cabeça, puxou meu cabelo, tudo isso por conta de um ciúme. E quando eu passei por isso, eu achei de verdade que eu ia morrer. Eu achei um monte de coisa, porque eu já tinha passado por uma agressão há muitos anos atrás. E é horrível, gente. É horrível. Você se sente péssima. E quando ele me bateu, eu desacreditei. Quando ele me enforcou, eu paralisei. Eu fiquei só quieta. E eu tenho todas as provas do que eu tô falando aqui, gente. Tá tudo aqui no celular. Enfim, eu tentei sair do apartamento onde a gente tava, lá no Chile. Ele não deixou. E ele escondeu todas as facas na cabeceira ao lado. E nesse dia eu fiquei com medo de dormir. E antes de dormir, eu orei a Deus e pedi pra Deus cuidar de mim, pra eu dormir, pra no outro dia tá tudo bem. E foi o que aconteceu. Eu dormi e a viagem tinha que seguir, tinha que continuar. Aí, continuamos a viagem. Não teve mais nenhuma outra agressão. Ah, um detalhe importante, tá? Eu tentei me defender dele. Mas ele tem 1,90m. E se eu não me engano, ele tem 90kg. É muito, muito grande. Não consegui me defender, né? Obviamente. Eu não tenho forças pra isso. E ele, inclusive, fez um vídeo de eu tentando dar um mata-leão nele. O que eu não consegui, né? E voltando aonde eu tava. Voltamos da viagem. Fomos direto pra casa dele. Ah, eu tenho um vídeo também, gente. Eu esqueci de mostrar o vídeo. Gente, eu tô muito nervosa. Porque isso tá rolando há muito tempo, né? E só agora eu tive coragem de expor. Porque eu tava sem nenhuma coragem. Eu tava com vergonha. Aqui tá eu após a agressão. Aqui tá eu após a agressão. Aqui tá eu como eu fiquei depois da agressão. Eu tô me tremendo, gente. Porque eu tô nervosa mesmo. Eu não queria ter que expor. Mas a gente só tem justiça depois que expõe. Aqui tá eu no outro dia após a agressão. Aqui tá o meu braço, como ficou. E eu fiquei com um galo na cabeça. Eu não sei se foi porque ele puxou ou se ele bateu na minha cabeça. Beleza, voltamos. Estamos voltando pro aeroporto. E novamente ele teve outra agressão. Nessa, ele me chama... De doente mental, né? De doente mental. O que mais? Retardada. Doente mental ou retardada? Você me chamou de que no aeroporto aqui não tem todo mundo. Tonto. Tonto não é nada. Vou pesquisar aqui no Google o que é tonto. E vou colocar aqui. Aí coloca o que é. O que é retardada e doente mental. Duas coisas que tu me chamou. Duas coisas. Coloca a votação. Vou colocar a enquete. Tonto. O que é pior? É tonto ou retardada? É esse que eu coloquei. Retardada é capacitista. Aí tonto é. Gente, eu já fiz o boletim de ocorrência, tá? Eu só tô denunciando aqui porque não aconteceu nada. Por isso. Quando eu voltei de viagem, eu fiquei com roxo no braço. Tá aqui na foto. Aqui o roxo. Beleza. Voltamos de viagem. Houve a outra agressão. Que foi depois na casa dele. O motivo da agressão. Eu não queria fazer trisal com uma trans. Esse foi o motivo. E a agressão aconteceu no dia 20 de dezembro. A segunda. Ele me enforcou muito forte. Até eu ficar assim, sem conseguir respirar. Foi nesse dia aqui. Esse dia eu achei que eu fosse morrer. No Chile também achei. Ah, eu não contei mais um detalhe importante. No Chile, ele escondeu todas as facas do apartamento na gaveta ao lado da cama dele. Eu não confio em você. Estou escondendo. Pode chamar. Estou escondendo. Não estou pegando facas. Porque eu não confio em você. Você é louca da cabeça. Você tem borderline. Eu não. Ele a todo momento tentava me descredibilizar. Falando que eu tenho borderline. Que eu que era louca. Que ninguém ia acreditar em nada. E por muitas vezes eu acreditei em tudo que ele falou. Por isso que eu demorei tanto a denunciar. Tá, gente? Eu demorei, sim. Muito a denunciar. A agressão ocorreu em dezembro. E eu fui denunciar ele. Agora em... Deixa eu pegar aqui a data da denúncia. Que eu não estou lembrada exatamente que dia foi. 8 de abril. Foi o dia que eu denunciei na delegacia da mulher. Voltando à agressão do dia 20 de dezembro. Onde ele me enforcou com muita força. E o motivo foi eu não querer fazer um trisal com uma trans. Gente, eu sou totalmente monogâmica. Eu não faria trisal nem se fosse com uma mulher. Eu não faria trisal com ninguém. E eu tenho a prova dessa agressão dele também. Ele confessando que me agrediu. Esse áudio é bem pesado, gente. Mas eu não te provoquei, inclusive. Eu não criei isso. Eu falei... Sabe o que tu ficou puto? Que eu falei que sim, tu quer com... O problema é com... Foi isso que eu sou puto. Não, mas tudo foi isso que tu ficou puto. O que você fazia de novo? Tá. Gente, eu censurei... Eu só censurei porque... Pra live não cair, tá? Pra live não cair. Mas você vai me abertar disso por causa disso. Você fica me provocando, mano. Você acha que eu quero... Se eu quisesse, eu já teria feito... Mano, você fica me querendo... Minha promesa de perna. Eu não tô querendo te enganar na frente de ninguém. Você me ameaçou de morte também, cara. Você quer o quê? E ele me ameaçou de morte. Ameaçou o meu ex. Porque na hora que ele me agrediu depois, quando eu voltei a mim, eu falei pra ele... Você pensa que eu sou sozinha? Que eu não tenho ninguém? Eu tenho sim. Eu tinha um ex-namorado que era policial. E com certeza ele me ajudaria. Gente, eu demorei a denunciar. Porque eu não queria expor. Só que não tem como, gente. Passar por uma situação dessa e não denunciar. E eu denunciei sem expor e não aconteceu nada. Então eu tô denunciando agora e expondo pra exigir que aconteça alguma coisa com ele. Porque ele não pode ficar impune. Não pode sair ileso dessa. Porque eu não sou a primeira, não sou a segunda e não vou ser a última. Ele já agrediu a mãe do filho dele e não aconteceu nada com ele. E agrediu a mim também. E, gente, por que eu não saí do relacionamento antes? Porque eu tava com medo. Eu tava com medo de terminar e acontecer alguma coisa pior. Eu tava com medo de... Eu tava com medo. Tava com medo. Aí, nesse dia aqui que ele me enforcou, que eu falei que eu não era sozinha, que eu tinha alguém, ele ameaçou o meu ex-namorado, que é um policial. Eu devia ter, né, chamado esse ex pra fazer alguma coisa. Mas eu fiquei com medo. Porque ele falou que embaixo da cama dele tinha uma coisa muito maior do que a arma que ele tinha. Porque ele tinha uma arma. E exatamente nesse dia, ele ficou andando pela casa com a arma. Gente, ela tá censurada também pra live não cair, tá? Isso é uma arma. Ele tinha uma arma e ele sempre andava com essa arma. Ele sempre me mostrava essa arma. Ele sempre deixava até no meu carro. Ele disse que tinha o CAC, né, a autorização lá. E, ó, no dia da agressão eu tirei foto da arma também. Dá pra ver aqui que foi dia 20, tá? Porque eu fiquei com medo dele pegar a arma. E ele pegou. Ele ficou andando nesse dia com a arma pelo apartamento. E no outro dia a gente foi treinar. No dia 21 de dezembro a gente foi treinar. E nesse dia a barra do treino tem a barra, né? Aí você coloca muito peso de um lado, muito peso do outro. Na hora que você vai tirar a barra, o normal é você tirar um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco dali. Ele tirou um lado e a barra virou. A barra quase caiu em mim. Tem muita gente na academia que viu. E... Enfim, não caiu. Mas hoje, com a maldade, olhando com o olhar de maldade, eu tenho certeza que a barra era pra cair em cima de mim de propósito. E mais uma coisa. No dia 22, eu tirei foto do dia. Foi o dia que eu encontrei com uma amiga minha no restaurante. Com medo de acontecer alguma coisa comigo, eu mandei todas as provas pro celular dela. E falei, amiga, eu tô com medo. Se acontecer alguma coisa comigo, tu tem todas as provas. Mandei tudo. Áudio, foto, tudo. E... Ela ficou muito preocupada. Ela perguntou, amiga, por que tu não sai dessa? E eu falei, amiga, sinceramente, eu tô com medo. Eu prefiro que ele termine comigo, do que eu terminar com ele. Porque eu acho que ele pode fazer alguma coisa contra mim. Eu tinha certeza, gente, que ele faria. Certeza absoluta. Aí, o outro dia foi esse dia aqui. Dia 25. Foi o dia da agressão verbal. Não teve... Não teve... Não me bateu. Não teve porrada. Mas aí, tá aqui os áudios. Do tipo da agressão que ele fez contra mim. É um palhaçada todo dia? Vamos não girar em torno de você, não. Para de gritar comigo, por favor. Natal, Natal, nascimento de Jesus. E você aqui, ó. Mano, hoje eu vou... Eu não tava fazendo nada. Se eu não tirar o Natal de todo mundo, eu não tô feliz. Se eu não tirar o Reinaldo do sério hoje, você não me manda tomar... Eu não tava fazendo nada. Se eu não manda ele fazer tomar o teu c... Hoje, mano. Eu não sou raiz. Eu não me chamo raiz. Essa é a sua meta. Você agora fica apertando o corpo pra fazer essa c... Mas eu não senti patógeno. Vai não. Vai mudar o quê na sua vida chegar na porra? Gente... Vai mudar o quê? A gente vai sair. Esse dia aqui, ele tava gritando, me xingando de tudo que era nome. Porque eu me atrasei pro... Pro Natal. E eu queria sair no meu carro. Porque eu tenho um carro, né? Eu queria usar o meu carro como qualquer outra pessoa quando tem um carro novo. Vai mudar o quê na sua vida? Vai mudar o quê? Você vai entrar com o carro lá dentro? Hein, filha da puta? Você acha que as pessoas estão esperando pro Natal? Não se preocupe com essa porra desse seu carro? Você acha que alguém está preocupado com essa porra desse seu carro, filha da puta? Eu já pedi, mas vai ter parado de entrar comigo. Enfia no seu c... Enfia no seu carro. No mar no c... Filha da puta. Ah, porque é mais imponente. Enfia no seu c... Pega o carro e entra lá na minha festa. Pega o carro e sobe lá no apartamento da Vavá. Sobe lá na cobertura com a porra daquele seu carro. Sem ética, sem valores. Você não sabe que tem valor nessa porra, não. O que tem valor não é aquela porra daquele seu carro, não. É o nosso Natal. É o nosso Natal. Nossos amigos. Quem te ama, filha da puta. Pode me xingar. Não é porra, isso aí, Vavá. Não enfia essa bambina. Não tem você, eu c... Não deixa essa porra desse carro. Se joga aí, se joga aí, não. Se mata, então, nessa porra. Tira o tempo que se mata aí, nessa porra. Você não é louca? Se mata. Doente. Você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir isso. Gente, nessa hora, eu me descontrolei e abri a porta do carro. Tá achando que alguém tá ligando pra porra de BMW? Enfia dentro do seu c... Nessa hora. Principalmente eu, eu. Eu tô cagando pra essa porra do seu BMW. Enfia no seu c... Eu já tive um BMW muito mais caro que a sua. Pega o valor das minhas motos e soma o meu carro pra ver se não paga duas BMW sua. Tá? E eu não preciso ficar me mostrando pros outros. Aprende a ser você, viver pra você. Não vai ficar se mostrando pros outros. Lixo. Sem caráter, sem valores. Gente, lixo sem caráter, sem valores, porque eu queria usar o meu carro pra sair. Todo mundo, todo mundo ali quer dizer pra comprar essa porra. E ele sempre me humilhava falando do meu carro, do meu apartamento, das minhas coisas. Sempre. E é isso, gente. As provas de tudo que aconteceu, eu vou postar nos stories. Vou postar tudo. E eu só tô me expondo aqui, porque eu não queria estar me expondo. Justamente pra pedir justiça. Pra pedir que aconteça alguma coisa. Porque não é possível. O cara me agrediu. Não agrediu só a minha. Agrediu a mãe do filho dele. Agrediu outras mulheres que não denunciaram, mas que eu sei. E simplesmente não vai acontecer nada com ele. Eu já tenho a medida protetiva. Eu já tô com a medida protetiva. Mas e aí? Ele não vai pagar pelo que ele fez? Por quê? Que homem agride mulher e não paga pelo crime. Por quê? Eu tô me expondo aqui pra isso. Pra encorajar outras mulheres que estão sofrendo abusos psicológicos. Violência doméstica em casa. E pra pedir justiça, gente. Porque isso não pode acontecer. Eu esperei no off. Eu esperei quietinha. Esperei caladinha. Esperei que a justiça fosse feita. Mas não tá sendo feita. Então alguém que tenha poder de fazer a justiça acontecer. Que estiver me assistindo aqui. Por favor. Eu peço que ele pague pelo que ele fez. Porque isso não é justo. Ele não agrediu só a mim. Ele agrediu outras mulheres. E se você, que foi agredida recentemente por ele. Quiser denunciar, denuncie. Porque ele merece pagar pelo que ele fez. Gente, é isso. Eu vou postar os... Todas as provas aqui nos stories. Nos stories. E eu tentei não chorar. Porque hoje eu acho que eu já tô superada. Hoje eu acho que eu já tô bem. Sobre essa questão. Mas nos meses anteriores eu fiquei muito mal. Eu tive crise de ansiedade. Eu tive crise do pânico. Eu saía na rua achando que a qualquer momento ele ia aparecer. A chave da minha casa. Ele não me devolveu. A última mensagem que eu mandei pra ele foi pedir na chave da minha casa. Ele simplesmente ignorou. Falou que o problema era meu. Que ele não mandou sair largando as coisas. É que não vai dar pra ver. Mas vou postar também. Sair largando as coisas no canto. E falou que se eu encher o saco dele ele vai me bloquear. E que eu era insuportável. Eu só queria a chave da minha casa. Só isso, gente. E é isso. Hoje eu acho que eu já tô bem. A fechadura também já foi trocada. Mas eu precisava desabafar. Eu precisava contar isso pra que a justiça seja feita. E é isso que eu espero. Eu espero que alguém na justiça faça alguma coisa. E que nenhuma mulher passe por isso. É isso, gente. Obrigada. Eu vou postar tudo nos stories. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. E ativar o sininho para receber todas as notificações. Obrigado.